Segunda Samuel 24, 24, só apenas esse versículo, eu vou ceder, rapidamente. Segunda Samuel 24, 24, abre do telão, por favor. Rapidamente. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero te servir com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida. Por isso eu te louvo, com meu coração. Salvaste a minha alma perdida. Por isso eu te louvo, com meu coração. Com meu coração. Com meu coração. A gente vai buscar poder. Porém o rei disse a Araúna, porém o rei Davi, que é Davi, disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei. Porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custem nada. Assim, Davi comprou a Araúna, os bois, por cinquenta ciclos de prata. Versículo 25. Edificou ali, Davi, ao Senhor, um altar e ofereceu um holocausto e oferta pacífica. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Diga-se, ó, sacrifício faz castigo se cessar. Fala, sacrifício faz castigo se cessar. Olhe para mim, por favor, gente. Bem rápido. As pessoas colocam como se o Evangelho fosse algo mágico. E não é mágico. Não confunda mágica com poder. Deus é um ser, Deus é um ser, que assim como você tem sentimentos, nós temos isso dEle. Porque você se alegra, sim ou não? Deus se alegra? Está na Bíblia? A alegria do Senhor, então Deus se alegra. Você se ira. Fica irado. Iraiva, mas não pequei. Você já ficou irado? Fala todo o tempo. Deus se ira. A Bíblia diz que Deus é tardio, hein? Você se entristece. Efésios capítulo 4 vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo também fica triste. Você ama. E Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para... Então Deus ama. Tudo que você sente, olhe para mim, irmãos. Tudo que você sente, Deus também sente. Você ama ganhar presente, sim ou não? Mesmo que você seja rico, é gostoso ganhar presente? Eu não é. Por quê? Porque você se sente amado. Você se sente amado pela pessoa que lhe presenteia. Porque quanto maior é o amor, maior é o presente. Claro que às vezes a gente não dá o presente que a gente desejava dar, por causa das nossas condições. Mas te garanto que quando é alguém amado, a gente dá o melhor da nossa condição para a pessoa que você ama. Você ama a sua mãe? Então eu tenho certeza que você quer honrá-la. Você ama o seu pai? Eu vou falar uma coisa aqui só para você entender. Quem é mãe e pai levanta a mão? Só quem é mãe e pai? Você ama seu filho? Eu vou falar uma coisa que vai pegar pesada aqui e você vai entender. Tem mãe e pai aqui que trabalham tanto, tanto, que deixam de comprar para si, para comprar para o filho. Trabalha! Mas deixa de comprar para si. Tem pai aqui que se devidar só tem um par de tênis, duas calças jeans, uma camisa, porque todo o salário dele é para a família. Por quê? Quando você ama, você sempre vai oferecer presente. Desde quando o mundo é mundo, gente. Olhe para mim, por favor. Desde quando o mundo é mundo, desde o Gênesis. O que que Abel e Caim ofereciam a Deus? Ofertas. Ofertas não é algo de Malaquias. Todo mundo só faz, diz-me, oferta de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Oferta é algo do Bereshit. É do Gênesis, da criação. No Éden já tinha oferta. No Éden já tinha oferta. Enquanto o Evangelho foi Evangelho, vai existir ofertas. Deus é um Deus que não só dá, Deus é um Deus também que sabe pedir. Um dia ele chegou para Gideão e falou, tudo bom Gideão, vou libertar o povo de Jael através de você como se fosse um homem. Beleza? Beleza. Mas faz o seguinte, me dá o boi do teu pai. Gideão, é o quê? Me dá o boi do teu pai de sete anos. Mas o meu pai vai arrumar problema comigo, não tem problema, eu estou pedindo. Sabe por quê? Porque a gente é acostumado a vir no culto para escrever as cartas para Deus. Olha, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero uma porta de emprego, eu quero a minha cura, ah, eu quero uma casa, ah, eu quero que meu filho cresça, eu quero, eu quero, na real, na real parada aqui, quem é Deus? É tu ou Ele? Num assunto real aqui, quem é quem aqui, irmão, na posição? Porque eu não sei. Não, de verdade. Eu não sei. Porque quando eu entendo que Ele é o Senhor, eu preciso me apresentar diante de Deus com sacrifício. Porque no mundo espiritual, sacrifício é chave que abre. Quer ver o negócio? Jejum que não dá fome não é jejum. Vou fazer o jejum, aí pula o café da manhã, no almoço entrega. Vou fazer o jejum de refrigerante, é jejum dieta. Fico imaginando o Moisés, foi 40 dias de jejum, Jesus, 40 dias de jejum, vem na geração de hoje, fazendo o jejum de chocolate. Aí, pastor, estou no jejum de, pastor, eu fiz jejum, não deu, não me respondeu. Aí, uma mulher falou pra mim no Instagram, eu falei, fez jejum de que? De refrigerante? Eu falei, cara, é jejum dieta. A geração de hoje não sabe quem é Deus mais. Quer ver uma oração poderosa? É aquela que tu acorda 3 horas da manhã no auge do sono. Só com o olho, assim, cheio de remela. Que a voz já está rouca. Ai, Jesus, eu vou ter que orar. Quem tu lava o rosto, escova o dente, você ora a Deus ali. É a oração mais poderosa que tu vai ter resposta. Quanto maior for o monte, maior é o sacrifício. É mole cantar. Eu vou subir o monte. Sobe nada. O monte é o banco que não sobe. As pessoas hoje, irmãos, estão banalizando. Estão simplificando o que não é simples. Agora, deixa eu terminar. Enquanto os crentes não fazem um jejum, eu vou lá na macumba, e tem um camarada dentro de um barracão, sete dias de jejum, sem ver rede social, você vê ninguém quando quebra o jejum, quebra tomando sangue de animal. Enquanto os crentes têm dificuldade de fazer um propósito com Deus na vaidade, você vai lá na macumba, a mulher pega um cabelo liso, lindo, passa a máquina zero para raspar a cabeça para o santo. Enquanto na hora do sacrifício, você tem vergonha de vir na frente e ofertar, você passa no meio da rua, no ao da Boa Vista, encruzilhada, a pessoa vestida a caráter, no meio da rua, os carros passando aqui, acendendo vela, galinha, alguidar, é mentira, nunca viu não? Enquanto quando fala, sacrifício para Deus, aí pega, dou reais, lá na macumba, estão dando 300 mil para a pombageira, vê se é mentira, é minha ou pesquisa? por quê? Que quando o macumbeiro se converte, vira crente do fogo, porque se o filho da luz soubesse servir como os filhos das trevas, você vai ver como é que é, é ou não é? a gente quer o melhor de Deus oferecendo o pior, a gente fica deitado na cama vendo um tiktok, pula para o Instagram, pula para o YouTube, dá uma passada no Facebook, quando não está aguentando, aí tu, aí eu tenho que orar, aí tu faz oração ruim, xoxa, pastor, entrei na igreja, minha vida não mudou, entrar na igreja não muda a vida de ninguém, ser a igreja muda a vida de alguém, amém ou não amém? eu aprendi irmãos, com Deus, que tudo que eu peço para Deus, para me receber, primeiro eu tenho que dar, tudo, eu precisava pagar a vigília, Deus mandou dar 10 mil para uma mulher no meio do culto, de madureira, dei, na mesma semana, Deus usou um homem, e me deu 100 mil reais, eu paguei a vigília do espaço hall, mas primeiro Deus mandou dar, se eu nunca vai ter, sabe qual é a barganha do ser humano? é, se tu me der, eu dou, se eu ganhar aquela causa, eu dou, se o Senhor me der essa vitória, eu dou, isso é barganha, por quê? porque eu não dou quando eu ganhar, eu dou para ganhar, aí eu não dou porque eu não tenho, não, você não tem porque eu não dar, diga assim, eu preciso viver uma prosperidade de Deus, eu preciso viver o melhor de Deus, mas eu preciso aprender com Davi, que o prazer de ofertar é muito poderoso, eu tenho prazer em ofertar, Davi, Davi, eu tenho prazer de ofertar, Davi, quando ele foi oferecer um sacrifício para Deus, que ele chegou na eira de Araúna, Araúna falou assim ó, meu rei, fica em casa, é uma honra rei, tê-lo aqui na minha terra, pega o que o Senhor quiser que eu te dou, de graça, Davi está dizendo, ô meu amigo, não é para mim que eu estou vindo pegar a terra não, é para o meu Deus, eu não posso oferecer, nada para ele, que não me custe nada, me diga o preço justo pela terra, porque eu vou pagar, para que eu possa oferecer um holocausto para Deus, Davi compra, Davi constrói o altar, Davi sacrifica, e a Bíblia diz, e Deus cessou, a praga, em Israel, porque Deus recebeu, a sua oferta, ou você acredita nisso aqui, ou você vai se agarrar em fábulas, de pregadores que viraram coach, sentado em cadeira no altar, vai dar tudo certo, 30 anos na igreja, não dá certo coisa nenhuma, daqui a pouco você se desvia, porque tem de crente saindo da igreja, para ir para o outro lado, sabe por quê? Porque não vê resultado, porque quer o certo de Deus, em cima do teu errado, esse é o problema, e agora eu falo da minha igreja, da IPTM, porque tem um povo que vem de longe, vem do outro lado do mundo, e na hora que Deus está curando, aí Deus revela, e glória a Deus, aí vomita sangue, eita, Jesus está na casa, e está sentindo arrepio, aí a onda é batizada, com o Espírito Santo, a igreja poderosa é essa, aí fala, quer crescer, sacrifica, e fala, está dando na hora de ir embora, porque está tarde, acho que eu já, você é crente, ou você é plateia? Porque se você for plateia, você vai viver assistindo, mas no momento que você passa a ser, você não vem para assistir, você vem para cultuar, você não entendeu? no momento que você passa a ser, você não vai ver alguém expulsando o demônio, você vai estar do outro lado expulsando, aqui é obreiro, estou aqui também com um, no momento que você passa a ser, você não vê o outro sendo batizado do Espírito Santo, através do outro obreiro não, você já está aqui do lado, aqui é assim, ah, 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 o senhor já batizado do Espírito Santo, alguém pergunta, tem pastor? Não, sou servo, comprovissado com a palavra, a unção também está sobre mim, você que quer fazer um sacrifício com Deus, você que vai oferecer o teu melhor, e esse teu melhor, no mesmo, gente, olha para mim, é Bíblia, ou você rasga isso aqui, ou você acredita, ou você rasga, ou você acredita, sabe o que a Bíblia vai dizer? que não pode jogar água doce e amarga da mesma fonte, ou é Deus ou diabo, que como iam ter as trevas com a luz, é Deus que está aqui, no mesmo ambiente, que você viu demônio se submetendo, no mesmo ambiente, que você viu Deus revelar no profundo, no mesmo ambiente, que você viu pessoas sendo curadas, é o mesmo ambiente, que você vai ver pessoas aqui, prosperando ao extremo, não, vou falar de novo, prosperando em absurdo, aonde você tocar as mãos, os pés, você está preparado? você que quer fazer um sacrifício com Deus agora, e você vai dar o teu melhor para Deus, se o teu sacrifício é mil, se o teu sacrifício é quinhentos, se o teu sacrifício é cem, tem gente que sacrificou o anel de ouro, o cordão de ouro, e ninguém pediu, e tem vários testemunhos, que tem chegado, vários e vários e vários, ou você vai viver, ou você vai ver os outros, vivendo um milagre, e você não vai viver o céu, eu desafio você, no mesmo altar, que os demônios se manifestou, a vir trazer um sacrifício, para Deus agora, saia do teu lugar e venha para cá, com o seu melhor para Deus, com o seu melhor para Deus, o teu sacrifício, você que está na sua casa, assistindo a internet, eu te desafio, se não der para fazer agora um fixe, por causa do horário, você faz amanhã no primeiro horário, mas eu te desafio a fazer esse sacrifício, a marcar, essa madrugada, com a sua oferta, com o seu sacrifício de vida, do que já sou, o adorador por excelência, vamos cantar, vamos cantar o hino da, Deus enviou, vamos lá, você vai vir trazer seu sacrifício, sacrifica, mas não volta para o seu lugar não, sacrifica aqui, fica aqui, que eu quero levantar uma oração, por você e ungir, eu queria pedir aos pastores, que ungissem a mão com azeite, e colocassem a mão, sobre a cabeça do servo de Deus, e da serva, sobre a mão, e sobre os pés, há um mistério no mundo espiritual, pastor Marconi, na cabeça, nas mãos, e nos pés, porque existe no mundo espiritual, conexão, por isso que quando Jezabel morre, os cachorros comem tudo, mesmo na cabeça, a mão e o pé, quando Moisés se apresenta, diante de Deus, Deus diz, Deus diz, tira a sandália dos teus pés, Deus fala, através das mãos dos apóstolos, Deus fazia milagre, há um mistério, sobre cabeça, mão e pés, eu queria pedir aos pastores agora, pastor Henrique, pastor Fabão, pastor Tiago, pastor Marconi, Robson, pastor Christopher, pastor Jackson, Jefferson, Fred, Alexandre, ungissem a mão, pastor Arlene, descesse agora, e todo mundo que está aqui com o seu sacrifício, eu queria que você ungisse, a mão, a cabeça, e os pés, você está trazendo um presente para o teu Deus agora, você vai ofertar um presente para Deus agora, e eu quero orar por você nesse momento.